Salve galera, quem fala aqui é o Edu, começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde Então já clica no botão do like, inscreva-se no canal, vamos começar mais um vídeo no canal do Pássaro Verde Galera, hoje vocês vão conferir a nova gaiola que eu comprei para meus periquitos australianos Que acompanhou o último vídeo no canal do Pássaro Verde e viu que me venderam a gaiola voadeira Mas Edu, por que você acabou vendendo a gaiola voadeira? Então galera, é por causa de espaço, vocês conferindo aqui a parede de fundo, dá para ver aonde que ela ficava, ocupava muito espaço Mas já é passado, vou mostrar para vocês agora a nova gaiola que eu comprei para meus periquitos Não é nova, mas é espaçosa, e vamos conferir, então clica no botão do like Sempre mostro essa frase no meu vídeo Na última vez que eu comprei a voadeira para meus periquitos, eu acabei mostrando Mas para quem tem pensamento forte, foi possível essa pessoa de opinião Galera, essa é a nova gaiola que eu comprei para meus periquitos australianos Galera, não se compara a uma voadeira, mas ela é bem espaçosa Confere o vídeo aí galera Essa gaiola não se compara a voadeira, mas se for ver, parece o quadrado que ela tinha Dá para se comportar os meus sete periquitos? Dá, mas é ruim que ele não vai ter aquele espaço suficiente para eles ficarem livres, não tem conforto Vai ser que vai ter uma confusão uma ou outra Mas galera, olha o que tem Não é nova, ela já é usada Eu achei um valor meio caro por ser usado, entendeu? Tentei conversar com o cara para ver se ele conseguia fazer um desconto Mas o cara não me deu resposta, eu falei, como que eu não tinha tempo suficiente, eu acabei comprando Eu paguei nessa gaiola a cerca de 100 reais Mas se você for ver Compensou Lógico Não compensou, não compensou, porque a voadeira é mil vezes melhor Mais espaçosa, né? Mas é essa gaiola que eu tenho Porque eu estava pensando em desistir, de criar meus periquitos australianos E aí galera, eu estava pensando em desistir, de criar meus periquitos australianos Então eu falei, mano, para mim não desistir, eu vou ter que reduzir o tamanho da gaiola E acabei vendendo a gaiola voadeira e comprei essa gaiola O ruim dela, que é o que galera? Que ela é menor Não é compatível para os sete pássaros Vai ver o pessoal criticando, vai Mas já estou ciente Logo, logo, vendo um, dois, três Aí eu consegui ficar com menos pássaros nessa gaiola, entendeu? E o acarotinho, está aí o periquito da gatinha, galera Está em outra gaiola Quem lembra aqui no canal, antes da voadeira, eu já tive mais gaiola, né? Galera, a mão muito fofura Essa periquitinha quer participar do vídeo, galera Deixa seu like Quem lembra, nos vídeos anteriores, os antigos do canal Antes da voadeira, eu tinha outra gaiola Eu acabei ficando com uma, graças a Deus, eu não vendi ela E ela está dando um bom apoio para mim Muito fofinha, né? Ela não peguei para criar irmãos Lembra assim, ela é mansinha comigo Se eu pegasse para criar o filhote que nasceu Ela seria a mais mansa E aí, galera? Vocês curtiram a nova gaiola? Eu curti Porque Consegui continuar com meus periquitos O momento que eu estou vivendo Que dá para me comprar foi essa Lógico que eu queria comprar Quase igual a voadeira com espaço maior Mas no momento não deu Desculpa Por ter gravado aqui na cozinha Acabou mostrando aqui o fogão Mostrando ali a pia Mas é um local que eu consegui Deixar para ter mais iluminação A cozinha Eu tenho o azulejo branco Tem a janela ali E acaba ficando mais Iluminado o vídeo Os vídeos da gaiola da voadeira Dava muito trabalho para deixar com a iluminação boa Mas é isso, galera Comprei A gaiola nova Mostrei para vocês Tomara que vocês curtiu Comenta aí qual que você não gostou Qual parte que você gostou Beleza? É, galera Deu para conferir A nova gaiola Que eu comprei Para meus periquitos australianos Comenta aí o que você achou Se você curtiu essa gaiola Ou não curtiu Beleza? Muito obrigado Se você acompanhou o vídeo até aqui Não se esqueça De clicar no botão do like Compartilha para os amigos Falou E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau